fala galera seja bem vindo ao canal rodrigo games cara e no vídeo de hoje o tema vai ser bastante discutido aqui técnico em videogames vocês conhecem algum vocês conhecem algum que seja aquele cara cheio da gambiarra ou vocês conhecem aquele técnico bom e competente na área que atua então vamos lá eu vou deixar algumas perguntas para vocês vocês respondam nos comentários beleza pra quem não me conhece meu nome é rodrigo mexe com videogame já tem muito tempo atua bastante na área do xbox clássico que era um console que ninguém gosta de mexer pra vocês verem como é difícil encontrar técnico na área que mexe com o xbox clássico né então é o canal tinha um nome xbox clássico mil grau eu resolvi colocar rodrigo games até porque vai ser a minha a minha marca né vamos dizer assim da minha assistência o nome vai ficar mais fácil de ser pronunciar pronunciado é o xbox clássico mil grau ainda é o mesmo nome da nossa página caso você não conheça acesse o link que vai na descrição do vídeo beleza então vamos lá ontem eu publiquei um vídeo falando dessa placa mãe é uma placa mãe de ps3 fete como vocês podem ver ela é a mesma do vídeo de ontem tem ainda o restante de pasta térmica certo eu quero falar pra vocês e fazer algumas perguntas é se o técnico que vocês conhecem são competente naquilo que faz por exemplo você acha que vale a pena pegar uma placa dessa né essa placa que ela não foi mexida vocês podem ver ó ela não foi mexida nunca foi mexida eu limpei o rsx e o céu pra ficar bem nítido aqui a imagem pra não ficar suja a placa mãe pra mostrar pra vocês que ela não foi mexida tá aqui ó os carinha que costumam dar problema que é o snack token né parte de traseira da placa mãe parte inferior dela também o snack token tá tudo ok não foi mexido tá aqui ó não tem nenhum pingo de de fluxo que foi feito um reflow ou algo do tipo é a pergunta que eu faço pra você é o seguinte se você tem uma placa mãe dessa você acha que vale a pena só porque ela parou de ligar ou deu três bip o famoso i load você acha que você deve pegar essa placa mãe e levar para um técnico fazer essa cagada aqui que foi feito nesse nessa placa mãe o cara vem aqui esquentou a placa mãe certo tentou a placa mãe aqui atrás ele colocou os tanto cortou a placa todinha como vocês podem ver danificou a placa todinha eu creio que o celular não vai gravar perfeitamente mas tem muita trilha aqui que está corrompida né o cara rompeu aqui talvez meteu um alicate uma chave de fenda ou algo do tipo você acha mesmo que vale a pena pegar uma placa que você sei lá de um defeito você precisa consertar porque você não é técnico e levar para um técnico fazer essa cagada tipo tem um defeito que não liga aí você vai pega o console e o defeito já é outro quando você resolve o problema o seu console não ligava e se ele foi outro técnico ele resolveu ligou mas aí ele deu a e-load e porque ele deu a e-load porque provavelmente o cara viu assim a modelo fete não liga vamos ser paulo é que toque não ligou vão fazer um reflow o cara não é julgar ninguém por isso cada um faz o trabalho e cada um tem competência na área que atua mas eu acho e fica indignado com isso porque isso suja a área de games entendeu e não só suja área de games como você e como eu que é técnico na área isso acaba dizendo o que pô eu não vou levar o meu de alguém para o rodrigo que ele pode ser igual a fulano existe essa pré-julgação por causa do mercado por causa dos técnicos que atuam na área certo e bom eu deixei essa pergunta pra você que tem consoles tanto presidente 37 como xbox clássico com o pression 2 com o pression 1 com ps4 xbox sony pra você responder nos comentários se realmente vale a pena cara às vezes é melhor você deixar o console ali guardado enquanto essa placa mãe aqui ela p ela tava toda suja eu limpei ela para deixar ela guardada eu vou resolver o problema dela ela não liga se ela você acha porque ela não liga vou meter a chave aqui vou meter tanto aqui vou esquentar o processador e tal não tudo é por parte beleza então eu quero que você deixe no comentário aí o que que você acha disso se vale a pena ou não beleza se inscreva no meu canal e deixe o like e tamo junto ó isso aqui né